Você foi o maior dos meus casos E todos os abraços do que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo E o amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Me esqueci De tentar te esquecer Resolvi te querer por querer Decidi Te lembrar quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enanos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Tudo bem, tudo bem Sinto você bem perto De mim Outra vez Eu sou o melhor dos meus planos 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 Obrigada.